E aí Ua, Ariki! Uaaa! Uaaaa! Dona! Iaugás! Enrique! Eu digo pro구ão Uaaaa!! Abreu! 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 Pus! Pus! Abreu! Abreu! 3! 3! 3! Ide Gleki! Ua! Ua! Abreu! 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 Ide! Abreu! Abreu! Oooo! 3-2! 3-1! Super! Abreu! 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 Fla! E aí, Jusky, tanto de tática, Jusky, se é pobreza. E aí, Jusky, o que é isso? Opa! 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 Tamo! Ope! Opa! um também também é eu u um que tu reino . . . . Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.